Galera, já lançou o novo God of War e a Individual Games está vendendo o jogo por um preço incrível. Mas corre que essa promoção é relâmpago. Link na descrição para esse e outros jogos. Salar, 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 salar. Bom galera, eu já fiz muitos vídeos falando sobre os superstars que mais recebem na WWE, os maiores salários, quem mais vende, etc. E bom, muitos de vocês sempre pedem para trazer também ali os menores salários, os superstars que menos ganham ali. Eu não tenho exatamente essa lista dos que menos ganham, mas eu trouxe aqui uma lista de superstars aqui que poderiam ganhar mais pelo que eles vêm fazer durante os shows e não ganham tão bem assim em comparação com outros, né? Então, vamos nessa. Olha, vamos começar aqui essa lista utilizando o exemplo da Nia Jax. A Nia Jax ganha cerca de 100 mil dólares, né? 100 mil dólares. Beleza, não é um salário baixo assim para muitos de vocês, mas olha lá, a Dana Brooke ganha 200 mil dólares. A Nia Jax, ela vem sendo uma das principais estrelas do Monday Night Raw, já faz ali dois anos. É a atual campeã feminina do Raw, teve lá um grande momento na WrestleMania e ganha 100 mil. A Dana Brooke, quem que é a Dana Brooke? O que a Dana Brooke faz de útil? Às vezes nem sequer aparece no show, se quando aparece, sei lá, é como funcionária lá do Tides on New, secretária lá do Tides on New e ganha 200 mil. Então, tipo assim, não tem muita coerência nessas duas coisas, sabe? Eu acho que a Nia Jax é uma ali de que não ganha tão bem assim como poderia ganhar. O próximo da nossa lista aqui é o Cesaro. O Cesaro, ele ganha cerca de 500 mil dólares. Não é pouco, não é pouco. Mas aí você compara, por exemplo, com o Sin Cara. O Sin Cara ganha 700 mil dólares. E o Sin Cara, às vezes, nem sequer aparece no show. Quantas vezes você conta o Sin Cara lutando o ano? Tipo, no Raw, SmackDown ali. Se você for contar, vai dar umas 10 vezes no máximo ali que ele apareceu, lutou, fez participações bem básicas. O Cesaro é um dos principais nomes ali da divisão de tags da WWE ali. Junto com o Chamos, ele vem sendo um sucesso e ganha bem menos ali que o Sin Cara, por exemplo, que não faz quase nada durante os shows. Aí o próximo da lista, eu coloquei aqui o Kof Kingston, que também recebe 500 mil, né? 500 mil dólares o Kof Kingston. E vale lembrar que naquele vídeo que eu fiz lá sobre alguns superstars que mais vêm na WWE, o New Day tava lá no top 5, o New Day. É um dos que mais vende o New Day. E o Kof ganha 500 mil. Ganha menos que o Sin Cara, que eu já citei, e menos também que outro. Por exemplo, o R-Truth. O R-Truth também ali aparece pouquíssimas vezes no show da WWE e ganha mais que o Cesaro e ganha mais que o Kof Kingston, né? E nem vende mais que o Kof Kingston. Eu duvido que venda mais que o Kof Kingston, porque o Kof Kingston tá na lista lá do New Day, dos que mais vêm na WWE, né? Então, o R-Truth e o Sin Cara ganham mais que eles ali. É claro que o Sin Cara, vale sempre lembrar uma coisa, que ele é mascarado e, tipo, tem muita criança que adora superstar mascarada e compra a máscara dele. Então, o Sin Cara deve ser um superstar que vende muito bem ali. Mas eu não acho que seja ao ponto de 700 mil ali. E o Kof, por exemplo, que tá no top 5, ganha só 500 mil ali. Só entre aspas, mas, tipo, é um pouco estranho isso. E aí, se vocês querem ficar mais revoltados ainda com essa questão de tags, pra vocês terem uma noção, Jimmy J. Usu, ex-campeões de tag do SmackDown, ganham 250 mil dólares. Ou seja, bem menos que o Cesaro, bem menos que o Kof Kingston, bem menos que o R-Truth, bem menos até que o Sin Cara ganha só quase que ali o mesmo tanto que a Dana Brooke, por exemplo. Eles que foram ali a tag principal do SmackDown na última temporada. Com certeza ali, os combates que fizeram, as validades que fizeram e ganham 250 mil dólares, né? O que ali também eu acho, assim, um pouco estranho. E o dessa lista aqui que eu achei mais absurdo de todos, claro, é o Braun Strowman, né? O monstro entre homens ali, que foi um super destaque na temporada da WWE e vem sendo ainda nesta, né? Ele ganha 300 mil dólares, sim! Ele ganha menos que o Cesaro, menos que o Kof Kingston, quase o mesmo tanto que o Jimmy J. Usu ali, até a Dana Brooke. Ganha menos que o R-Truth. E se você quer fazer uma comparação com outro gigante, ele ganha menos que o Big Show. O Big Show ganha 850 mil dólares. E quantas vezes o Big Show ali lutou ano passado, apareceu ano passado, em comparação com o Braun Strowman, né? Nem em termos de importância, aparição e até mesmo vendas, ele se compara ali com o Braun Strowman. E ganha muito mais que o Braun Strowman, né? Claro que esses salários aqui devem ser atualizados aí com a passagem do tempo, né? Claro que muitos desses caras, eles ganham bem também pelo tempo que eles já estão na empresa, né? Nem sempre é só pelo que vende. Por exemplo, o Big Show ali. Na verdade, o Big Show, pelo jeito, está até só na WWE, a gente não tem certeza ainda. O R-Truth é pelo tempo que está na WWE. O Kane também é um cara que ganha muito bem ali e está há bastante tempo na WWE, por isso que recebe isso. O Undertaker, dentre outros nomes. Claro que isso também é que eu não sou, eu não vou ficar julgando aqui também a WWE por pagar o cara de um jeito ou de outro. A empresa é dela, ela paga do jeito que ela achar melhor. E claro que nenhum desses caras estão sendo escravizados ali, né? Eles também não estão ganhando uma miséria, estão ganhando muito bem. Só acho que eles poderiam ganhar mais. E eles que decidem também, a vida é deles, a carreira é deles ali. Eles têm a escolha também de sair da WWE caso achar que está pouco. Tem a escolha deles de reclamar. E se estão ganhando isso é porque eles se sentem insatisfeitos, né? E também tem outros privilégios também de trabalhar ali na WWE que não envolve só salário, né? Enfim, galera, foi essa lista que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí e entendido o que eu quis dizer. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!